A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces Ouve-nos por Jesus, nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor De dia e de noite Eu clamo por vós A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós Meu gemido Chegue a minha oração Até vossa presença Inclinai vosso ouvido Ao meu triste clamor Saturada de malice Encontra a minha alma Minha vida chegou junto Às portas da morte Sou contado entre aqueles Que descem a cova Toda gente me vê Como um caso perdido O meu leito já tenho No reino dos mortos Como um homem caído Que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor Se esqueceu para sempre E excluiu por completo Da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos Da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem Me afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor Sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos Acaso fariais milagres Poderiam as sombras Erguer-se e louvar-vos No sepulcro No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor Clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Resgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Temos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém De dia e de noite Eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós E Teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandones, Senhor nosso Deus Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vossos fones, o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao meu Espírito Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salva-nos, Senhor, em vossas mãos Dividir com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Concedei, Senhor, em vossas mãos Concedei, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado Que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor Do céu, ó porta Ao povo que caiu Socorre e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós E ouve suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave